A gente começa agora falando de... A Fazenda! Olha, a primeira pauta sobre o nosso tema de A Fazenda de hoje é polêmico, porque tem uma apresentadora, uma jornalista na verdade que está em A Fazenda, mas já está cogitando desistir do reality show Ela é nada mais nada menos do que Raquel Shirazade Ontem em entrevista, entrevista não, em conversa com os outros peões a Raquel Shirazade revelou o desejo dela de desistir do programa Ela está preocupada com os filhos, disse que está com saudades das crianças Nós temos aí o áudio? Não, nós temos aspas Ela diz o seguinte, abre aspas Eu sei que eles, os filhos dela, sentem minha falta Mas eu sei que eles estão bem, estão com a minha mãe Eu sei que eles estão felizes Eles foram os maiores incentivadores para eu vir Mas eu é que estou sentindo a falta deles Eu é que estou sentindo um grande vazio Então assim, essas coisas, no caso da desistência, passam pela minha cabeça O André hoje me falou, calma, siga em frente, um dia de cada vez Então eu acho que a gente tem que pensar assim Um dia a gente está pior, outra hora estamos mais fracos Mas a gente criou coragem para vir, para dizer sim para a emissora e aceitar o convite Vamos ser fortes até quando der Fecha aspas, disse aí a Raquel Xerazade Então né Gui, por um lado a gente vê que a Raquel Ela, eu não digo que está insatisfeita Eu acho que é muito pouco tempo para a gente dizer Que alguém está ou não insatisfeito ali Com o formato, até porque o programa começou há menos de uma semana Começou oficialmente ontem É, oficialmente ontem Sim, sim Desde domingo, exatamente Mas oficialmente começou ontem Então é muito pouco tempo para a gente pensar numa desistência E ainda mais falando do maior nome da temporada Que é Raquel Xerazade Aquele nome que ninguém esperava que fosse realmente entrar na fazenda O diretor está me avisando aqui que nós temos o áudio Da Raquel Xerazade falando Tem como pôr aí? Eu sei que eles estão bem Foi no começo diretor, para a gente ouvir Eu sei que eles sentem minha falta Mas eu sei que eles estão bem Eu sei que eles estão com a minha mãe Eu sei que eles estão felizes Eles foram os maiores incentivadores para eu vir Mas eu é que estou sentindo a falta deles Eu é que estou sentindo esse grande vazio Então assim, essas coisas passam pela minha cabeça Então, o André hoje me falou Calma, siga em frente As coisas, um dia de cada vez Acho que a gente tem que pensar assim Um dia a gente está pior Uma hora a gente está mais fraco Mas já que a gente criou coragem para vir Para dizer sim Para a emissora Para aceitar o convite Vamos ser fortes Até quando der Está aí então o áudio Que a Raquel Xerazade Onde ela fala Que está pensando A respeito Da desistência Mas A gente vê que realmente É uma coisa que pode voltar Durante os próximos dias A gente ainda está na primeira semana Tem muito jogo pela frente Mas é aquilo No primeiro dia oficial No segundo dia oficial Vamos colocar que estreou ontem Ela já está cogitando desistir Pensar que são três meses ali E que ela está sem grupo Que ninguém está querendo Muita proximidade com ela A Adriane Galisteu disse ontem Que Fiquei feliz Fiquei aliviado com o que a Galisteu disse Ela disse que vão ser 90 dias Agora não é 89 hoje Contando de hoje Dia 20 de setembro Então assim Que bom que vai ser 90 dias Não vai ser cento e tanta Guaraná de rolha Que nem é no Big Brother Que cansa a gente 100 dias né Big Brother É 100 dias E aí às vezes eles fazem dia 101 Enfim Né Assim 90 89 dias A Raquel A gente já viu Que teve ali um entreveiro Com a Camila Simeone Mas assim Eu Assim Não estou torcendo por ninguém ainda Pelo amor de Deus Mas O entreveiro Que ela teve com a Simeone Foi de uma maneira assim Muito Muito Racional Muito sensata É E a Simeone Fala também Assim Muito bem Igual a Raquel Então assim Eu estou torcendo Para que a Raquel Não desista Primeiro porque ela falou Eu também Que os filhos São incentivadores dela né Os filhos falaram Não Aceita né É um desafio Né Vale a pena Tentar Então assim Pelos filhos dela Eu acho que Vale a pena Ela dar uma segurada E pelas tretas Tomara que tenha Bastante treta Com a Simeone Porque a Raquel Fala muito bem Usa o português Corretamente Põe o dedo na cara Olha firme E a Simeone Também não fica atrás Fala muito bem Usa né As palavras corretamente Vai ser aquela treta Assim É Não vai ser Não vai ser uma treta A gente espera também né Aquelas tretas Com Palavrão Com palavra errada Né Que acaba tendo Mas a gente quer ver Uma treta assim Classear também né Delas falando Corretamente As coisas Com argumento né E assim É É uma grande Personagem Assim A gente não pode Perder Como público né Logo né No início da temporada A gente perder A participação Da Raquel Então Eu espero que ela não desista Que ela arrepense ainda Espero né Dar uma semana O pessoal do Pouco vai entrar Também né Amanhã né O pessoal entra Já na Fazenda Inclusive amanhã Estaremos aqui Logo depois Tá Do programa Na Fazenda Pra repercutir A entrada Quem será Que vai Entrar na Fazenda Olha Pra você que tá chegando Agora aqui no nosso Papo de TV Muito boa tarde Nós estamos ao vivo 13 horas e 46 minutos Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E deixa o seu joinha Porque a cobertura completa De A Fazenda Você acompanha aqui No nosso Papo de TV Tá Todos os boletins Envolvendo a Fazenda A gente traz aqui Sempre em primeira mão No nosso programa E olha Gui Antes de mais nada A gente falou né A respeito de Raquel Shirazade Eu queria Antes da gente girar Dizer que eu concordo com você Eu acho que a gente tem ali Pessoas muito bem Articuladas né Raquel acaba se sobressaindo Afinal ela é jornalista E é articulista também Quando a gente fala De articulista político né Que acompanha Que comenta Precisa ter aquele traquejo Um pouco maior Na hora de argumentar Então na arte de argumentar Raquel Shirazade Com toda certeza Ela sai ali na frente Mas a gente tem também As outras pessoas né Que tão ali Que também sabem falar A Simeone mesmo Bate muito de frente E tem aqueles que argumentam No grito também Como foi o caso De uma treta Que já aconteceu